Vou fazer uma entrega aqui de produtos, certo? O dia que eu tô saindo, meu Deus. Aqui. Bom dia pra você, um excelente sábado, um bom final de semana, tudo de bom. Deixa eu ganhar meu dinheiro aqui, né, cara? Olha essa trilha sonora aí, ó. Mano, cadê esse endereço, cara? Entregador às vezes sofre, galera. Peraí. Número 12. Caramba, acho que já passei do número 12. 7, 16... Pronto, galera. Agora vamos às gravações. Bom, gatinho. Cara, muito bacana. Treinei esse beco aqui pra poder acessar uma outra rua. E deixei a calanga seca. Bem ali, aham. Só me esperando. Agora vamos gravar. Prontinho, galera. Tô aqui com a calanga seca já abastecida. Uma cesta, né? Um franguinho. A gente vai... Tá entregando pra família daqui a pouco. Algumas famílias não aparecem no canal, tá bom? Já expliquei isso pra vocês várias vezes. São famílias que a gente encontra por aí nas caminhadas. E vamos tá atendendo eles hoje. Obrigado pelo carinho. Um abraço. Tamo junto.